Pessoal, a gente já falou várias vezes aqui no canal que eu sou muito cético dessa coisa de que curso superior resolve os problemas todos. Não estou dizendo que fazer faculdade não é algo positivo. Pode ser muito positivo, ajuda muita pessoa. Mas tem que planejar com muito cuidado isso, porque não é o fato de você ter um diploma que vai garantir para você um emprego naquela área. E aqui justamente essa matéria do Estadão fala sobre os sobre-educados, ou seja, as pessoas que são mais capacitadas do que o mercado de trabalho exige e com isso elas não conseguem emprego. Vamos entender o que é isso e por que isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí a você que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, sobre-educado quer dizer que a pessoa tem uma qualificação melhor do que o que é demandado no mercado. E isso é muito comum aqui no Brasil de acontecer. E eu vou dar para vocês uma perspectiva adicional. Eles não chegam a falar isso aqui no Estadão, mas é um problema que eu já vi acontecer com muitas pessoas e que eu quero alertar vocês sobre isso. É muito comum acontecer a seguinte situação. A pessoa se forma em engenharia e daí ela tenta procurar emprego e não acha emprego. Aí o que ela fala? Ah, já que eu não estou achando emprego, eu vou fazer uma pós-graduação, que isso vai me ajudar a conseguir emprego. Não, não vai. Porque aí você vai ficar mais super qualificado do que o mercado requer. O mercado não quer gente muito qualificada. E aí você vê a pessoa fazendo pós-graduação, aí depois fazendo mestrado, fazendo doutorado, e aí ela chega no final das contas com um monte de diploma, e aí que ela não consegue emprego mesmo, porque o emprego que tem é para o pessoal com menos qualificação. O problema dela não era ser pouco qualificada, é ser qualificada demais. Aí você pode imaginar assim, mas por que uma empresa não contrataria alguém super qualificado? E existem inúmeros motivos para isso. O principal deles é justamente que uma pessoa super qualificada não vai aceitar um salário baixo. Mesmo que aceite, vai estar aceitando aquilo porque não tem opção. Você sabe que no momento que ela tiver uma outra oportunidade em outra empresa, ela vai sair daquele emprego e vai lá para outra empresa. Então você não quer uma pessoa super qualificada para o seu trabalho. Você quer uma pessoa que tenha a qualificação ali, certinha. Porque você sabe que é uma pessoa que você pode contar com ela, que ela não está ali insatisfeita. Caramba, eu estou trabalhando aqui nessa função, sendo que eu tenho pós, mega, ultra, plus, doutorado, super, não sei o que lá, e estou aqui fazendo um trabalho que um técnico poderia fazer e coisa e tal. Então assim, você não quer na sua empresa uma pessoa super qualificada. É ruim um trabalhador desse tipo. O cara vai estar insatisfeito, ele vai estar ali no sentido de derrotado. Então é muito melhor você pegar uma pessoa sub qualificada para um cargo do que uma super qualificada para um cargo. E aí acaba acontecendo exatamente isso. É o problema que eles falam aqui. O problema que ele menciona aqui é meramente o pessoal com ensino superior. Ele fala que no Brasil aumentou o número de pessoas com ensino superior e o mercado de trabalho não acompanha isso. Ora, por que isso? Porque, mais uma vez, o governo anda fazendo merda. O governo Lula, particularmente, lá atrás, quando inflou absurdamente o número de vagas em universidades públicas, inflou com ProUni, FIES e não sei o que lá, incentivando as pessoas a fazerem faculdade, acabou com um monte de gente informada e simplesmente não tem emprego para esse pessoal todo. É o que eu falo. A melhor maneira de você crescer uma economia é deixá-la quieta. Deixa que as próprias relações entre as pessoas vão construindo a prosperidade e vão trazendo mais gente para o nível superior, para o crescimento pessoal. Veja, eu não estou dizendo que fazer uma faculdade é algo ruim. Não. Se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, a sua família tem uma condição boa, você deve fazer, nem que seja para você ter lá o diploma bonitinho, poder dizer que é uma experiência de vida fazer uma faculdade, né? Mas não espere. O pessoal que faz um esforço danado para fazer faculdade, paga FIES e coisa e tal, vai acabar num negócio ruim, porque vai ter o diploma, mas o que eles esperam, que seria uma melhora do salário, uma condição melhor, acaba não acontecendo justamente por esse excesso de gente no mercado de trabalho com diploma de curso superior. E a coisa piora mais ainda com o pessoal que, como eu falei, chega no final do curso e fala Ah, então eu vou fazer um mestrado, ou vou fazer uma pós-graduação, coisa e tal. Não, não faz isso. Se o seu problema é que você não acha emprego, é lógico. Se você tem realmente disposição para ir para a vida acadêmica, quer ser um pesquisador ou um professor, ok, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo que eu vejo muita gente fazer é isso. Chegou no final do curso, aí olha, tenta achar emprego, não consegue emprego. Aí a pessoa pensa, ah, já que eu não arrumei emprego mesmo, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado. Não, não faz isso. Você já está sobre-educado, já está acima do que é requisito pela média das empregas, você só vai estar diminuindo a sua chance de ser empregado. Começa a trabalhar primeiro, aí depois, mais adiante, à medida que você for progredindo no seu trabalho, aí sim pode ser interessante você fazer um MBA, você fazer uma pós-graduação, fazer um treinamento qualquer, aí sim, porque aí você vai ganhando ao mesmo tempo a experiência de trabalho e a experiência acadêmica. De novo, se o seu objetivo for emprego, porque se o seu objetivo for fazer pesquisa, escrever livro e coisa e tal, aí não, você vai para a área acadêmica e pronto, mas esquece emprego, nunca você vai ter emprego na sua vida. Você vai poder escrever papers, escrever artigos, se você conseguir um emprego numa universidade brasileira, você pode ganhar alguma coisa, mas mesmo nisso não é tão comum você conseguir assim. Então, isso é o problema que o pessoal fala aqui. Eles dizem que, ah não, olha só como aumentou o número de sobre-educados. Eles falam aqui no governo Bolsonaro, mas evidentemente é aquilo que a gente falou para vocês. A culpa disso daí, esse tipo de problema, é um problema que é gestado lá atrás. É justamente quando o governo quis incentivar as pessoas a fazer faculdade, encheu a burra das faculdades privadas de dinheiro com excesso de financiamento e coisa e tal. E veja, eu acho que se a pessoa quer fazer faculdade, é uma escolha dela lá fazer, o erro é ela fazer essa faculdade achando que vai ter um outro mercado que não é verdade. O mercado brasileiro é muito limitado. Eu sou uma figura dessa coisa. Eu me formei em engenharia e nunca, até cheguei a trabalhar como engenheiro por um pequeno período de tempo, mas acabei indo para a área de informática e na área de informática, que justamente é a área menos regulamentada de todas, é onde você tem mais dinâmica de conseguir emprego, de conseguir colocação, é a mais fácil de todas para isso. Então, eu sou um caso desse. Se você espera ter uma faculdade e usar esse diploma para conseguir um emprego, pensa com calma. Tem algumas faculdades que você consegue. Engenharia é uma delas, embora trabalhar em engenharia em si seja pouco comum aqui no Brasil, mas você consegue em outras áreas. Você consegue em administração, a maior parte dos administradores de empresa no Brasil são engenheiros, consegue mercado financeiro, consegue em informática, é muito comum. Então, é uma alternativa. A medicina também é outra que, geralmente, não falta emprego para quem é médico. Mas são poucas profissões. Você conta nos dedos as profissões que você consegue emprego depois. A maior parte das outras, o pessoal vai na onda, acaba perdendo quatro anos da vida, ou cinco anos, ou seis anos, dependendo da faculdade, gastando dinheiro para pagar a faculdade, porque a faculdade é paga. Mesmo que você estude em uma federal que, em tese, é de graça, mas você tem um custo. Você tem que ir para a faculdade, você tem que comprar livros, você tem que fazer um monte de coisa. Então, você se esforça esse tempo todo e perde esses anos todos da sua vida, que você poderia estar muito melhor buscando um emprego normal. Eles falam o caso aqui de gente que formou engenharia e está trabalhando com marcenaria. Gente, marceneiro ganha uma boa grana. O pessoal olha para baixo assim, ah, não, você é marceneiro. Cara, o pessoal ganha um bom dinheiro. Dá para viver muito bem com esse tipo de coisa. Se você tiver uma boa qualidade de trabalho, se você tiver uma boa clientela, você consegue viver bem. Pedreiro, marceneiro, essas profissões de nível médio, cara, costuma dar mais dinheiro até do que engenheiro mesmo, no final das contas. E você consegue emprego com mais facilidade. Uma outra coisa que ele fala aqui é o chamado efeito cicatriz. E isso é uma coisa que acontece mesmo. O pessoal que se formou nesse período da pandemia, em que a gente teve uma dificuldade muito grande, nenhuma empresa estava contratando. Você vai contratar alguém no meio de uma pandemia sem saber o que vai acontecer com o país, então ninguém estava contratando. E essas pessoas que se formaram nesse período, elas sofrem um outro problema que é esse. Elas não conseguem emprego imediatamente, porque o mercado está totalmente fechado. E daqui a, sei lá, cinco anos, agora que a pandemia já passou, que as coisas estão melhorando, quando o empregador vai olhar o currículo daquela pessoa, ah, mas você formou há cinco anos atrás. Não, mas naquela época estava na crise, coisa e tal. Mas o empregador fica naquela dúvida, não sabe se você não conseguiu emprego porque realmente estava na crise, ou porque realmente não era um bom empregado. Então, quando você forma e fica muito tempo sem exercer a profissão, é uma coisa ruim também em termos de empregabilidade que ele está falando aqui. Então, resumindo essa história toda aqui, tome muito cuidado na hora de fazer um curso superior. Não estou dizendo para não fazer, é uma coisa positiva sim, mas pense com cuidado na profissão que você vai escolher, na carreira que você vai seguir. Muito cuidado com essa armadilha de, ah, acabei a minha graduação, não estou conseguindo emprego, vou fazer uma pós-graduação. Isso é uma armadilha. Não caia nessa armadilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.